A CIDADE NO BRASIL זהו סיפורו של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, השחוגג היום יובל שנים להתרסדות. בשנת 1956 פנה נשיא הישיבה לאוניברסיטי בארצות הברית לפרופסור מורטון טייכר, וביקשו לפתח תוכנית להקמת בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. בית הספר נועד להציע תוכנית לימודים שעוצבה למטרה זו. בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן הוקם בסתיו תפשין כפוו, 1966. בראש בית הספר עמד בשנה הראשונה פרופסור סולמון גרין, שיחד עם דוקטור יחסקל הרטמן הרכיבו ובנו את תוכנית הלימודים הראשונית. רבי שימכ ורד מרמר, יחסקל הרטמן, יחסקל הרטמן, הוא הו נעבור כמנרקר. נעבורך. 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 para achar as possibilidades de campo de campo. E eu viajava ao país para ver o que podemos encontrar. Dr. Cartman, ele veio de Estados Unidos, como outras pessoas, e isso foi um alianco realmente de Estados Unidos, ou de Estados Unidos, que eram os primeiros que começaram aqui, e, claro, também de todos os israelis. Todos nós vivemos em Estados Unidos e tentáimos a entender como atender o o artigo de André. Metáilet D'Arcôr, s'apbe o artigo para a leitura de estipulada e atarexia com o artigo de la empresa. Há então, já matamos a partir de todo o que todo estudante que veste a nos ensinar para estudar, também precisa ler o almoço de libo de libo de libo de libo de libo de libo. Aqui há a possibilidade de se reáver o que é um único. Pari-lain foi uma universidade de estudos de libo. E me parece que a sua capacidade de uma mensagem de libo de libo é possível também na obra de libo. Nós fizemos um dia em contato, como o ensino a gente precisa de ver o que é que precisa ser uma ideia de que é uma técnica. A tivisa foi que há um desafio para o ensino com um aprendizado um novo trabalho, um um diferente que aconteceu em Jerusalém e Tl'Avive, que ele levou algo novo para o ensino com a 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 ensino. O que ele aprovou o que ele foi a reação de trabalho para a trabalho com a plantar e com a plantar, com uma família entre as plantas, com uma equipe de comunicação de comunicação. Acabamos como um projeto de trabalho com a plantar, que o Convivert-Nitvok al-Helom já apresentou. não apenas na terra, eram trabalhos de comunidade, mas ele foi um processo acadêmico dentro do escritório de trabalho social. Então, no dia de 4 anos de aula, todos eles alimaram a trabalho de comunidade. Em anos primeiros para aprofundar a programação, também foram também estudos de comunidade de comunidade de comunidade ou de comunidade de comunidade de comunidade de comunidade social. Nós já descobrimos os estudantes de etiopia Em um ano passado, em 1904, e isso foi um grande grande trabalho. Na semana de t'shin, 1977, há uma nova regula para uma nova regulação para o emprego. É uma regulação de típula. A regulação de aprendizagem muito profunda em trabalho, 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 em trabalho. . Tum-tum-tum-tum-tum. Nossat beboită-sapher ha-merkaz le-tipul e-machacar Bem-machacar al-shem Kyukin Echidă l-limudă-hemșek B-a-vodă s-oțialită Và o zătă-b değer flexib� Og mălți-ară Grunăt S-a-machacar Radale b-fager Ham cuoriții Babileţ z. Arma A-a-fam A-a-vodă- weuev-vodă-r-c-he-vodă-r-ace A-a-vodă-r-c-f-c-r-c A plan de tifar em filhos e menores em psicodinâmica. A plan de tifar em conversa. A plan de tifar de metrômenes de sessão de sessão de israelita para a comunidade e de sessão de sessão de israelita. A plan de tifar de metrômenes de sessão de sessão de sessão de sessão de sessão de sessão de sessão. A plan de tifar em conversa. 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 A plan de tifar. 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 Plafars. Opa kom kompromis. rizen amada. Jadi, 皆さんに退ı. ¿132. Son qui. Nota FROM jud Ан всle. que isso diz isso, que 30,000 auses fazem chino social. Nós temos um governo de amorto, nós temos muitos muitos trabalhadores sociais que trabalham em uma sociedade. É claro que nós trabalhamos em termos trabalhadores sociais que trabalham em termos no âmbito da nossa família, no âmbito da minha família. Mas também também trabalham hoje como os trabalhadores de majeção de majeção de majeção de majeção, como os trabalhadores de majeção como companhia, como companhia, a tramação deles é para o mercado. E a tramação dentro do conhecimento do mercado, é a tramação de tudo isso para os trabalhadores. Tem uma ideia de um que... o que foi o dia que eu me enviastei, o que eu me lembro, para mim. que eu estava em menaille do livro e ela veio para receber o outro livro e com o que é isso que eu acabei de ver com que eu acabei de ver quando eu acabei de receber o primeiro livro Então hoje, no processo de trabalho, eu fiz um encontro de um homem um um homem especialista que recebeu um emprestado, nós temos um apotropos. receptionist eles não sãoочка é o outro homem então, você é feito um aninho um dia 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 sozera um dia 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 muito um dia um dia nós estamos começando com a rica de nefes, e com a rica de nefes, nós temos aqui uma faculdade. Eu meiai esti em minhálai em Tl.A. e hoje o meu trabalho é também um trabalho de trabalho de sociação para qualquer coisa. Eu já estou há 40 anos no mercado, e isso é muito grande para ser um trabalho de sociação e também para ser um emprego de barilhane. Eu soube bem, como um artista, como um um aparelho, que passou um que eleçou noécole em verdadeiro, E aí ele, 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 ele. E-existe né tia-te-ias como nós, quando eu vejo minha tia-tia, ela se veja bem, A gente que vale, ela que você vai fugir hoje, também para ele manter o mesmo postos ecumenizoso nos começos, E para ver o mundo muito maisoso e mais sociais, e mais cada um importante, Eu acho que é o meu pai, e essa é a verdade a briga que a gente abriu. Eu espero que o filho este gado durante 50 anos, como ele hoje. Ele vai continuar a gado, e ver os nossos filhos e nossos filhos e nossos filhos que eles ajudam para a sociedade mais profunda e mais profunda e mais profunda Eu gostaria muito de agradecer a sua participação na década de 4 anos atrás existe um memória muito de novo, um um acreditante que trabalha com uma equipe de base, um dos papais com um troxofo, um cagno de interesse no Correio. O que eu gostaria de fazer isso, um bom trabalho para um trabalho de fevereiro de guerra, um bom trabalho, um bom trabalho, um bom trabalho, e um bom trabalho, um bom trabalho, um bom trabalho. Legenda Adriana Zanotto